Música 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 O meu peão pega a minha, pega a rada de caldo, tá marromada com os bolinhos Olha o meu que eu vou, olha o meu que eu vou Essa vez eu vou me desistir, eu vou me desistir, eu vou me desistir Eu vou me desistir, eu vou me desistir, eu vou me desistir Faz de conta que eu não vou É pra beber, só no meu bebê, vamos sair de história Mas como só me esquece, eu não fui sem comprar A casa se ela se ia se atrapalhar, coração já toca E dá dor de solteiro não precisa de calça Pra beber e parriar O ex-presso, né? Pois não foi feito, eu não fui você Mas eu sei que eu quero que te atrapalhar Com a minha história, como é que está acontecendo? Eu me desistir, eu vou me desistir Faz de conta que eu não venho Vamos sair de história Eu só não posso esquecer que eu não fui feito outra coisa Nas filhas que já passaram, o coração já tá agrado E na boa de sorteiro Deus me lembra de casar azul Eu só sou boa